Sábado, fim de semana, Cotuc, estrutura no Membro Equilíbrio Profissionais Direção Saúde Nacional dele, Partido CNRT, realiza a cerimônia de agradecimento do pessoal Sireneve, Simona Poce, do cargo FON e do Ministério da Saúde, mandado no Governo Constitucional. A cerimônia de agradecimento do pessoal Sireneve, Simona Poce, do cargo FON e do Ministério da Saúde, no Nevele Serviço Rodíaco de Fograça para o povo de Rússia Tendemento Saúde e a Nação Timor-Leste. E a membro Sireneve, Simona Poce, do contrato, agora do serviço do Ministério da Saúde, SNAEM, e o Hospital Nacional, e o município dele, também a Cotuc, realiza a cerimônia de agradecimento. A Cotuc, realiza a cerimônia de agradecimento do pessoal Sireneve, Simona Poce, do cargo FON, e o município dele, também a Cotuc, realiza a cerimônia de agradecimento. A cerimônia de agradecimento do pessoal Sireneve, Simona Poce, do cargo FON e do cargo FON. e a nono governo, pronto o recurso humano suficiente, rodivele ratam para a necessidade do povo para atendimento à Saúde e Timor-Leste. A Cotuc, realiza a cerimônia de agradecimento do pessoal Sireneve, Simona Poce, do cargo FON, e o município dele, também a Cotuc, realiza a cerimônia de agradecimento do pessoal Sireneve, e o município dele, também a Cotuc, realiza a cerimônia de agradecimento do pessoal Sireneve, também a Cotuc, realiza a cerimônia de agradecimento do pessoal Sireneve, e a Cotuc, realiza a cerimônia de agradecimento do pessoal Sireneve, também a Cotuc, realiza a cerimônia de agradecimento do pessoal Sireneve, e o senhor Sireneve, também a cerimônia de agradecimento do pessoal Sireneve, também a Cotuc, realiza a cerimônia de agradecimento do pessoal Sireneve, e o processo de recrutamento no Ministério do Saúde, HALO, uma alocação para a Facilidade de Saúde Síria no território nacional.